Fala galera, beleza? Eu sou o Léo, tô começando mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada, falta muito pouco pros lances aqui iniciar, na verdade já iniciou, né, claro, o leilão, mas falta pouco pro lote chegar em que a gente tá de olho em questão, certo? Como vocês viram aí, eu acho que alguma coisa no título do vídeo, então procurando algum veículo aí de no máximo 5 mil reais, o que é 5 mil reais? Eu tenho que arrematar e pagar todas as taxas, todas as despesas com 5 mil, ou seja, não vai ser um carro mais novo do mundo, né? Então, pra trazer aquela experiência de carros até 5 mil, como vocês teriam que fazer, porque se o carro tem alguma coisa pra fazer, tem que pagar a taxa de 5%, mais a despesa de parte. Nesse leilão aqui tem carro que tem despesa de mil reais, e tem uns carros que tem despesa só de 650, eu não sei qual que é o valor certinho ali, mas a gente vai tentar arrematar ele aí pra sair no máximo por 5 mil, certo? E isso daí a gente já vai meter macha na questão aí dos projetos diferenciados aqui do canal, certo? São conteúdo que eu quero trazer de leilão, porém fazer um projetinho diferente, mano. Tá no lot 144, é o lot 146, é um gol bola, certo? Carrinho antigo, ano 96, né? Ou seja, mais de 20 anos aí de uso, certo? Mas que a gente vai fazer aquele projetinho de reforma e ficar top, certo? Então, já que você tá aqui e ainda não deixou o seu like, rapaziada, vamos aproveitar e já deixar o like pra fortalecer os projetos aqui do canal, certo? Mano, independente de qualquer vídeo, já deixa o seu like. Ah, Léo, mas eu não gosto de vídeo de leilão, deixa o seu like. Ah, Léo, eu não gosto de vídeo de carro rebaixado, deixa o seu like aí do mesmo jeito, certo? Se inscreve no canal, mano, já chegamos a 82 mil inscritos, tá vendo aqui embaixo, ó? Falta pouco pra 100 mil inscritos, então se inscreve aí pra gente chegar aos 100 mil inscritos, certo? Deixa um comentário em questão, não sei se eu vou conseguir arrematar, mas eu quero mostrar pra vocês aí com 5 mil o que a gente conseguiria comprar no leilão. Uma vez que tem que pagar as taxas que os leilões têm, né, que é a taxa do pátio e os 5% do valor arrematado, certo? Após aqui finalizar aqui, como só falta um lote praticamente, eu começo a mostrar as fotos, a gente arrematando ou não. Se caso a gente não arrematar, o vídeo foi pro ar, porque eu quero falar pra vocês que agora a gente vai trazer esse tipo de conteúdo aqui no canal. Aí, ó, como eu disse, rapaziada, lote 144. Agora é 1h44 do dia 11, certo? Mano, falta pouco o carro chegar, o nervosismo já bateu, certo? Quem aqui quando vai dar um lance no carro, seja online ou presencial, já fica tenso, já, o coração já dispara, já dá uma tremedeira. Falta pouco, hein? Só pra gente acompanhar aí, ó. Fiesta 2005, vendendo por 6.600 condicional. Comente aí o que você achou do valor do veículo. Agora tá vindo um Peugeot. Eu vou aproveitar que tá vindo um Peugeot aqui, enquanto o leilou aqui a gente conversa. Na verdade, rapaziada, vamos esperar o lote passar, certo? Que já é o próximo lote. E aí depois a gente conversa. Eu acho que agora vai entrar, hein? 11.200, comente aí. Aí, ó, a nave, a nossa Porsche. Se liga. Se liga. Esperei, hein, rapaziada. Esperei, hein, rapaziada. Ai, o coração disparou, hein? Vendido, rapaziada. Olha o projetinho piano. Você é louco, o coração tá com. Arrematei, mô. 3.000 e uns quebradinhos que vai dar, né? Tudo isso? Como assim? Foi barato, filha. Rapaziada, tava até conversando aqui com essa mulher linda, maravilhosa, né? E vamos lá ver aqui agora, né? O gol. Mostrar as fotos pra vocês e conversar um pouco sobre o intuito do que a gente vai poder tá fazendo aí, certo? Tem vários gol e golfe aí. Ixi. Pra que eu não vou achar ele? A mulherzinha ali tá brava, hein? Eu acabei de comentar aqui nos stories. Depois que eu fui pai, os vídeos nunca mais vai ser os mesmos. Sempre tem um barulhinho a mais, né, filha? Olha lá. Dá um salvinho. Toca aqui, toca. Toca. Aí, papai, coisa linda. Toca aí, pai. Mais um beijo pro pessoal. Isso. Fala, deixa o like agora que vocês não deixaram ainda. Fala. Então, deixa eu já pular direto pra onde tá o gol, porque tá lá na... Chegamos, ele tava na página 7. Certo? Tá aí, rapaziada. Vendido. Leora hoje, certo? Daqui eu já vou meter macho. Eu não sei se os bancos tão fechando as duas, certo? Mas vamos voltar aqui, ó. Pra vocês verem. Esse carro de... Mano, olhando assim, já precisa dar um banho inteiro. Certo? O capô, eu não sei se tava destravado, mas tá um pouco alto. Para-choque ali tá solto. Esse carro não tem chave, tá, rapaziada? Mais um conteúdo aí. Vou gravar ele fazendo a chave pra vocês. Alô, parceiro Bruno. Já tá escalado, hein? Aquele precinho diferenciado pra nós. Certo? Vou tá deixando até o contato do Bruno aí depois, que é empresário de chave. Aí, rapaziada. Ó, interior. Tem até um aparelhinho de som, um banquinho de couro. Tá faltando os forros de porta. Tá faltando a tampa. Eu tava tão emocionado que eu nem reparei que tava faltando essa tampa aqui, ó. Ó, os banquinhos aí dele. Aparentemente ele tem vidro elétrico, ó. Dá pra ver aqui, ó. Mano, tem que ter olho, hein? Pra prestar atenção certinho no leilão. Mecânica AP, certo? Na descrição fala assim, motor trocado, porém tá regularizado. Ou seja, o cara trocou o motor, mas já está cadastrado no documento. Ele não tem aquela churrasqueira aqui. Tá sem a bateria. E eles não conseguiram colocar na descrição, rapaziada, porque o carro tá sem chave. Então, eles não funcionou. Esperamos que, mano, a mecânica esteja boa, né? Como lá fala que o motor foi trocado. A menos que o cara trocou o motor e não cuidou do carro, né? E veio a deixar danificada de novo a mecânica. Mas tá vendo, ó? Várias partes danificadas aí a pintura. Esse carro vai ser uma pintura completa, mano. Pessoal aí que mexe com pintura, tapeçaria, mecânica, já dá aquele salve. Se quiser tá aparecendo aqui no canal como um parceiro, que a gente vai fazer uma reforma geral nesse golzinho aí, mano. Esse aí é o projeto de 2021, né? Que esse ano já não fica pronto mais. Já tá no mês 8. Até fazer tudo isso, tapeçaria, mecânica. Não sei, né? Tomara que não tenha que fazer mecânica. Nem tapeçaria. Depende do projeto, né, rapaziada? Mas aí tá o nosso novo projeto do canal. Já fideliza no like, você viu, né? A Valentina já pediu beijo. Já mandou beijo. Já pediu like aí pra vocês. Que é pro YouTube pegar o engajamento. E a gente, mano, é que eu tô feliz. Por isso que eu tô falando like umas 50 vezes. Certo, rapaziada? Fiquei feliz, mano. Já tive um Golbola Verde. Era 1.0 CHT. Esse é um APzinho. A gente vai ter dois intuitos com ele. Como eu disse pra vocês. Tentar comprar um veículo com 5 mil reais. Eu creio que ele não vai passar disso. Certo? Só que aí tem as questões. Tem chave. Eu não sei como tá a mecânica. Enfim. Mano, vários conteúdos vai ter pra vocês. Então, qual que é o projeto? Seria isso que eu acabei de falar. Ou até mesmo remodelar ele. Tá? Vamos ver como que o veículo vai chegar. Se é um carro íntegro de estrutura. Mecânica boa. Que compensa. Eu não vou investir tanto pra fazer um projeto top. Eu até tiraria, assim, uma direção hidráulica. Que eu tenho num outro carro, né? Que é a Paraty. E depois a gente entra nesse assunto. Um ar-condicionado. Ele já tem vidro elétrico. Banco recaro. Enfim, mano. Pra fazer um projeto totalmente diferente. Eu tenho um kit GLS em casa inteiro na Paraty. Só que eu nunca vi um Golbola GLS. Mano. É o famoso traveco que o pessoal fala, né? Ó. Eu sou negro. Não vem falar. E que eu tô com... Como chama a palavra? Pretice. Não, não é pretice. Como que fala a palavra, tipo... Quando um branco... Não tô querendo... Não é racista. É preconceituoso. Tá vendo aí, ó. Não sou preconceituoso. Vocês tão vendo aí, né? Essa cara aqui, ó. Pretice. O pessoal às vezes fala traveco. Nossa, pretice. Vai a mais. O pessoal às vezes fala traveco, tipo assim... De uma transformação. Você pega um Gol e transforma ele num GTI. Certo? Não sou preconceituoso. Tá? Não tem nem como eu ser preconceituoso. Porque eu sou negro. Então, certo? Com esses dois intuitos. Eu tive... Eu tive não, né? Eu comprei um Voyage. Dei até 500 reais de sinais pro cara. Um Voyage quatro portas. GL-93. Painel satélite. Banco recaro. Fui lá, dei 500 reais de sinal. O rapaz, infelizmente, me deu pra outra pessoa. E eu tive uma câncer imensa pra poder receber. Eu comprei esse Voyage em fevereiro. Eu vim receber agora, rapaziada. Dia 5, mano. Faz 5 dias que eu recebi 500 reais pra eu dei de sinal pro cara. Certo? Faz tempo já que eu quero fazer esse projeto pra vocês. Há um ano, há dois anos atrás, eu peguei a Paraty pra fazer um projeto. Eu vou fazer um vídeo exclusivo. Já que a gente vai estar com o Gol pra conversar sobre isso. Só que, mano, a Paraty eu fui duas vezes no meu funilíro. As duas vezes ele falou, Léo, a gente vai ver. De trazer o carro e tal. Tá doido. Bebe, 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 bebe. Só que ela é um carro que tá conhecido e preenchido no nome do ex-proprietário. Eu já mandei mensagem pro proprietário duas vezes, mano. Eu tô pensando em fazer o quê? Tirar algum acessório da Paraty. Fazer um projeto e ter ela lá, tá, rapaziada? São acessórios que não são caros. Uma direção hidráulica aí você compra por 500 reais. Um ar-condicionado por 800, tá? Não é que eu vou desmontar a Paraty pra montar um outro carro. Não tô querendo dizer isso. Eu tô dizendo assim. Que se eu tirar, tá? Se eu tirar depois pra montar a Paraty novamente, é barato, tá? Então, seria um projeto legal agora. Esse carro não tem injeção, né? A Paraty tem, entendeu? Não tô... Ah, Léo, você vai desmanchar o carro. Não, não é isso. A Paraty vai ficar lá. Eu só ia ver ela reformada. Mas imagina um projetinho legal num Gol GLS. Mano, comente aqui abaixo o que vocês acham aí de um projeto diferenciado desse, certo? Agora eu vou fazer aqui as correrias que tem que fazer sobre documentação. pegar o porte obrigatório, pegar o boleto pra fazer o pagamento. Tem que ver se tem termo de responsabilidade pra reconhecer firma, certo? Aí depois tem que enviar tudo pro leilão. Eu vou fazer um vídeo específico só disso, tá? Explicando como que faz. Vocês sempre pedem pra mim. Beleza, rapaziada? Então eu vou fazer um vídeo específico só disso daí. E é isso, mano. Arrematamos. Como eu sei com vocês sobre o projeto, vocês viram o carro. Espero que ficou tudo aí bem claro pra vocês, tá, mano? O braço já tá até doendo aqui de tanto gravar. Então é isso. Primeiro link da descrição, rapaziada. É o sorteio da moto. Eu tô até trocando os braços aqui porque esse daqui, mano, já era. Primeiro link da descrição é o sorteio da moto. 8 mil reais na sua conta. Então corre lá, mano. É mais um projeto que eu fiz aí pra vocês. Quem sabe o Gol não seja um próximo projeto? Então corre lá. Já garanta sua inscrição pra você ganhar uma moto. 8 mil reais, certo? Já são 80% dos números vendidos. Corre lá e garanta sua inscrição. Deixa o seu like aí mais uma vez. Eu pedi umas 100 vezes e poderia pedir mais umas mil. Que eu tenho certeza que vocês vão fortalecer agora. Já se inscreve no canal pra gente chegar aos 100 mil inscritos, certo? Tô feliz. Golzão agora vai vir pro canal. E é isso, rapaziada. Lembrando aí os parceiros aí. Funileiro, pintor, mecânico, tapeceiro, marceneiro, encanador. Já dá aquele salvinho aí pra gente fazer um projeto da hora, certo? É isso, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo.